Sou esplendor, prateado Num som de roça, comparar Vou deixar só, vestido de branco Se uma rainha, se cabelos negros brilham Com seu sorriso, planta e mimosa Um torreado, se esplendor, prateado Num som de roça, comparar Vou deixar só, vestido de branco Se uma rainha, se cabelos negros brilham Com seu sorriso, planta e mimosa Se lina bem flores e bonitas da privada Deixar cantar pra Pancamanguá Vou ver esse mundo com ilusão Vai viver sem certeza, que eu tenho amanhã Não sei com a privada 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 Solta a brilhar no avulado Beber a mão, minha pesquisa Minha pensamento, meu sonho Solta a brilhar na maré da terra Para cada volta que vão dar Com beleza, solta a brilhar na maré da terra Solta a brilhar na maré da terra Simboli, sa privada Deixa-me cantar na maré da maré da terra Houve mesmo um mundo de ilusão Para viver sem certeza Que eu tenho amanhã Não se tuis, privilégio de vida Não se tuis, privilégio de vida Não se tuis, privilégio de vida Beber normal, minha pesquisa Minha pensamento, meu sonho Solta a brilhar na maré da terra Para cada volta que vão dar Ai, beleza, solta a brilhar na maré da terra Solta a brilhar na maré da terra Deixa-me cantar na maré da terra Não se tuis, privilégio de vida 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 Obrigado 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 Obrigado